E aí família, tudo bom? Vamos falar de capacete Jive Jive X21 Esse capacete que vocês estão... Vocês não estão vendo né? Mas eu estou usando E eu quero fazer um vídeo rápido aqui pra contar um pouco Da minha experiência Com esse capacete na viagem que eu fiz de Campinas A Salvador 2 mil quilômetros E foram 2 mil quilômetros de conforto com esse capacete Conforto e muita segurança Mas principalmente conforto galera É um capacete de muita qualidade né? Que todo capacete e produto Jive oferece Vocês sabem que eu sou cliente Jive há muito tempo Eu sempre falo muito bem dos produtos Jive E esse foi um patrocínio da Jive Então quero agradecer através da KM Motoshop Então meu agradecimento ao pessoal da KM Motoshop Meu agradecimento ao pessoal da Jive Brasil Muito obrigado Por ter fornecido esse capacete Em patrocínio pra essa viagem E galera Um capacete escamoteável Que geralmente é um capacete pesado né? E esse aqui é um capacete que pesa um quilo e meio Então já é um diferencial tremendo E muito confortável Não só pela densidade da espuma Mas também pelo conforto térmico Eu não senti calor e olha que eu viajei num período muito quente Tanto que eu não peguei chuva E esse período muito quente Se o capacete não tivesse a ventilação que ele tem Eu acho que eu sofreria bastante Peguei um período muito quente e seco Durante a viagem de Campinas até Salvador E esse capacete em específico Ele tem um duto central No topo do capacete Entrada de ar Excepcional Que dá uma refrigerada no coco Ou seja, na cabeça Muito boa Então eu não senti calor Eu não senti aquela agonia em tirar o capacete Em toda parada Não tinha essa necessidade E isso fez a diferença Esse duto central Fez uma diferença tremenda Pra minha experiência Eu acho que eu fiz caca Acho que eu fiz bobagem Deixa eu dar a volta aqui É pra cá Isso mesmo Fiz caca E Outra coisa muito boa desse capacete É o óculos interno E na minha opinião De suma importância Pra qualquer viagem Não aconselho você ficar usando óculos escuros Porque dói a orelha Com o tempo Você usando óculos Ele pressiona E enfim Incomoda E esses óculos internos Que esse capacete X21 tem Eles são excelentes Eles dão um conforto visual Quando a moto Ela tá De encontro Quando você tá De encontro Ao sol E durante o dia Se você pegar um dia muito claro Um dia de sol intenso Ele dá um conforto visual Muito bom Então Esse conjunto De conforto Segurança E a questão térmica Também Desse capacete Eu não posso falar Da questão Muito do frio Porque Se bem que eu passei frio Sim Eu pilotei a noite Com esse capacete E não senti frio Não precisei nem usar A bala clava Eu usei um Período curto Usei a bala clava Num período muito curto Pra falar a verdade Mas não havia nem necessidade Eu queria mais testar Eu queria mais testar A bala clava mesmo Mas não por uma questão De necessidade E frio Outra coisa que eu gostei muito É a disposição Da minha câmera No capacete Ficou legal Mas isso aí não é Pelo capacete em si Mas pelo suporte Que eu optei Em colocar Vocês viram aí Depois eu vou mostrar Num outro momento Como é que foi colocado Esse suporte De câmera Mas o resultado Vocês viram aí Nos vídeos Da viagem Que eu vou colocar No card aí agora E no final desse vídeo Foram imagens Belíssimas Captadas pela minha GoPro 7 Black E bem posicionadas Nesse capacete Jive Lembrando que Esse capacete Jive Ele tem entrada Ele tem A viseira dele Dá pra colocar O pinlock Eu não coloquei O pinlock E não usei Eu não tomei chuva Peguei frio Eu sei que Alguns de vocês Vão perguntar Se faz barulho Eu acho isso frescagem Mas eu já respondo Faz Tá? Faz barulho Faz bastante barulho Se você é fresco O suficiente Se importa com isso Esse capacete Faz barulho Tá? Outra coisa Muito boa É a distância Da minha face Pra parte frontal Do capacete É bem distante E isso evita Um acidente Em caso de acidente Dar algum problema Então É bem distante mesmo O meu queixo A bavete Também protege Muito bem De entrar detrito Vento Então eu tenho Não entra vento No capacete Então eu fecho E não fica aquela Eu tô falando Daquele fluxo de vento Tá? O barulho tem Mas aquele fluxo de vento Que incomoda Não tem Pela bavete E toda Essa espuma Que ajusta muito bem A cabeça Em suma pessoal É um capacete Que ele é Ele tem um custo maior Ele é um pouco mais caro Do que os capacetes De média Gama Mas é um capacete Que vale cada centavo Outra coisa É que o casco dele É feito de forma única Injetado de forma única E não É Dividido E depois Feito a junção Como a maioria dos capacetes Ele é Uma injeção única É um casco Injetado de forma única O que deixa ele Mais resistente E mais leve também É um capacete Como eu falei Mais caro Mas ele vale cada centavo Então se vocês quiserem Encontrar esse capacete Comprar esse capacete Vocês encontram Na KM Motoshop Os contatos Estão aqui na descrição Do vídeo Pode mandar O Whatsapp Pra eles Pode mandar mensagem Pelo Instagram Tem desconto Pra comprar Vista Desconto Pros meus inscritos Comprar vista E tem E divide Em 10x sem juros É uma coisa ou outra Ou divide Em 10x sem juros Ou na compra Vista Tem desconto E é desconto bom Entre em contato Com eles Fala que é inscrito Do canal Que vocês Verão aí Que vocês vão conseguir Um belo desconto Tá bom Beijo pra vocês A outra coisa Recomendo que Se você comprar Esse capacete Compre na cor Fluor Que é esse verdão Aqui Essa cor berrante Que eu uso Que é muito importante Pra viagem Pra que você seja visto Pelos caminhoneiros E pelos carros É muito importante Tá É isso pessoal Um beijo pra vocês E até amanhã Fiquem aí com a mala acabada Beijão E por E por CALLING CALLING Hearing a potion of stillness CALLING Growing visions in my mind CALLING Structurizing from the nothing CALLING How delicate can it get so full of light? All I see is what I mean Are you mine? Fitting up my fate I am mine Silence all the things I hate I am mine Push me till I break I am mine What I see is what I mean I am mine I am mine A A A A A A A Especialmente o que eu posso dizer I'm hearing Dormen as chaves with endless whispers I'm hearing A realization is so close at I'm hearing Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí